Olá, vamos para mais uma aula de arte. Pegue o livro e abra na página 30. Arte. Vamos lá. Na página 30. Na página 30, vamos falar sobre sons. Você já experimentou parar o que está fazendo, fechar os olhos e identificar quais são os sons que estão à sua volta, como a garota da imagem a seguir. Então, daqui a pouco, quando você terminar de assistir a aula, você vai parar, vai fechar os olhos e vai tentar ouvir o som que está ao seu redor, certo? Para mais tarde, a gente vai fazer esse comentário. O exercício de ouvir e identificar os sons do ambiente é surpreendente. Se você presta atenção, pode perceber que alguns lugares têm sons característicos. No centro de uma grande cidade, por exemplo, nós escutamos variedades de sons, como carros se locomovendo, buzinas, conversas, chamadas de telefone, anúncios de loja, entre outros. Se estivermos no meio de uma mata, os sons serão outros, pássaros cantando, o estalar de galhos, animais se locomovendo na mata, insetos, o vento batendo nas suras das árvores e outros. Já em uma escola, podemos escutar o som de crianças conversando e brincando, o som do sinal do recreio, entre outros. Os sons de um ambiente relacionam-se com os seres e os elementos que existem nesse espaço. Há centenas de anos, os sons presentes em uma cidade não eram os mesmos que existem atualmente. No início do século XX, por exemplo, não existiam tantos carros como os dias de hoje. E a maioria das pessoas se locomoviam a pé, de ponte, de trem ou por meio de animais. Observe as imagens a seguir. Veja as imagens, que é do tipo de sons que você consegue imaginar para cada uma delas. Então, aqui nós temos o mesmo local, só que anos diferentes. Então, aqui nós estamos vendo poucas pessoas e os transportes também, mas aqui já temos a diferença que essa segunda foto aqui é atualmente. Então, os sons, com certeza, são mais, né? Então, daqui a pouco nós vamos falar e eu vou saber de vocês o que vocês acham. Aí nós temos, regionalize-se. Tem uma imagem de uma menina com as mãos assim, ouvido, e vários barulhos ao oedo dela. Então, você sabia que a população do ambiente também pode ser causada pelo excesso de sons ou ruídos? Lembra que teve uma aula que nós falamos, na aula presencial, sobre o quê? O som, o que afeta o nosso ouvido. Lembra dos típanos que eu falei, o que acontece com eles, quando o barulho é demais, não é? Vai lembrando, vamos lá? Então, nós já falamos sobre esses barulhos em outra disciplina. Então, esse tipo de poluição é chamado de poluição sonora. Como eu disse a vocês que não existe só poluição do ambiente, do meio ambiente, não é? Que é tão falado. Ah, a poluição, os rios estão poluídos, as ruas estão muito sujas, aquela coisa toda da poluição, né? Do lixo, aquela coisa toda. Mas existe o quê? A poluição sonora. Então, é o que acontece. Os sons, em volume excessivo, que é além do limite, prejudicam a audição e a saúde, não só das pessoas, mas também dos animais que vivem naquele ambiente. Em algumas cidades do Brasil, foram criadas leis conhecidas como leis do silêncio, que buscam estabelecer normas para a reprodução de sons ou ruídos durante o dia e a noite. Entre elas são Araraquara, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Parnaíba. Então, poluição sonora, vejam a imagem aí da menina, né? Então, as regiões do Brasil, Sudeste e Nordeste, que é a nossa região que é Nordeste. Estados brasileiros, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Piauí. Mas é assim, se você está dentro de casa e há alguém, um vizinho, ligou o som alto demais e está incomodando a vocês, vocês podem chegar, né? Pedir ao vizinho que está incomodando, ele pode até baixar. Caso ele não queira, vocês têm o direito de reclamar as autoridades. Então, vem a autoridade e vai pedir que baixe. Se não baixar, vai pedir que desligue. E se continuar, às vezes até perde o som. Leva um som. Então, isso aí é lei. A gente não pode abusar, né? Tanto está prejudicando a gente, que está com o som acima do limite, como está prejudicando as pessoas que estão por perto. E como diz o conteúdo, não só as pessoas, como os animais, que vivem naquele ambiente. Então, esse Fazendo Arte, seria para a gente fazer o quê? Em sala. Para a gente parar, analisar os sons que íamos ouvir, né? Mas a Arte em Casa tem. Como você investigou os sons de sua escola, a gente não conseguiu porque estamos em casa. Então, você vai fazer o quê? Vai pesquisar os sons de sua casa. Você vai escolher um local da sua casa onde possa ficar confortável. Feche os olhos e aprecie os sons do ambiente. Procure identificar de onde eles estão vindo para registrá-lo. Como você percebeu o ambiente sonoro de sua casa. Então, você vai escrever o que você descreveu do som que você está ouvindo da sua casa. Procure um lugar que você fique ali confortável. Feche os olhos e tente ouvir todo o barulho. Você pode ouvir o barulho de alguém na cozinha, até de uma panela de pressão, de um celular que acabou de tocar, de um carro que passou na rua, de uma moto, às vezes até o carro do ovo, né? Porque esse carro do ovo já gosta de passar. O picolé. Então, você vai descrever esses sons que você ouviu em sua casa. Tá certo? Então, anotem aí a página que vai ser a Arte em Casa. Certo? Que é o livro, a página 32. Certo? Arte em Casa. E até daqui a pouco, para a gente saber o que cada um ouviu. Certo? Um beijo. E aí Tchau. E aí Obrigado.